Biscoito mesclado de cacau. Receita preparada com uma grande ajudante. Batedeira Precision Master da Cozinarte para comemorar o dia do cacau. Potência, precisão e desempenho. A começar por 500 watts de potência, 12 velocidades de preparo e muito mais. Eu vou deixar um unboxing completo para vocês nos stories. Bora para a receita? Na batedeira encaixe a pá de mistura plana, ideal para biscoitos. Adicione a manteiga, o ovo com açúcar refinado e demerara peneirados e o extrato de baunilha. Bata até formar um creme claro. Adicione a farinha de trigo ao creme da batedeira aos poucos, batendo em cada adição apenas para misturar. Massa pesada e lisa pode desligar. Divida a massa em duas partes, uma adicione o cacau peneirado e incorpore bem. Moldar em bolinhas e depois em cilindros. Parte baunilha e cacau. E depois a gente vai unir as duas partes, continuando com esse movimento. Enrola o cilindro no papel plástico, leve para a geladeira por 20 minutos, retire e corte em rodelas não muito grossas. Leve para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por 10 a 12 minutos. Para consumir, espere os biscoitos esfriarem. Esse biscoitinho derrete na boca. E a batedeira Precision Master da Cozinarte entregou inovação, qualidade e alta performance.